Muito bom dia para você que acompanha o 6 Horas Notícias, muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Eu estou aqui já com a doutora Débora Mafra, mas já já a gente vai conversar com ela, porque antes eu quero te lembrar que esse mês de janeiro o 6 Horas Notícias está completando seu primeiro aninho, né? E aí eu quero a sua participação, porque o que a gente vai fazer? Se você mandar sua foto para esse número aí, 993276649, e o seu nome e o bairro, porque você vai ser convidado para tomar um café aqui comigo nesse mês de janeiro. Já pensou? Então, manda foto, coloque o seu nome e o bairro, porque a gente vai sortear. Aqui a nossa produção já está recebendo aqui algumas fotos, já está anotando o nome de todo mundo, porque quantas pessoas são, só é uma? Ah, é o super fã do 6 Horas, né? Vai vir uma pessoa, né? Ah, pode ser mais? Olha, então aproveita, hein? Aproveita, manda sua foto, coloque o seu nome, diz o seu pai, porque você vai ser convidado para tomar um café maravilhoso aqui do Morada Café, tá certo? Então, manda que eu estou aguardando aqui a sua foto e o seu nome com o seu bairro, tá bom? Bom, doutora, muito obrigado por ter aceito o nosso convite aqui para a gente falar desse tema, que a princípio preocupa, que são os números de violência contra a mulher, os crimes que têm acontecido na cidade agora em janeiro. A gente teve acesso a alguns números e para a gente são números alarmantes. A gente sabe que muitas vezes são as denúncias que chegam a todo momento. Isso é positivo, mas também pode ser um índice que esteja crescendo. A senhora acredita também nesse fator? Muito bom dia. Bom dia, Márcia. É um prazer estar aqui com vocês. Na verdade, esse número é até positivo, porque na verdade a violência sempre existiu na casa. Pelas entrevistas que a gente faz, quando uma mulher chega na Delegacia da Mulher, as delegadas e eu também perguntamos, quanto tempo você está com essa pessoa? Ninguém, a violência começou ontem. Ninguém tem um mês de violência. São anos, inclusive já chegaram a ser 57 anos de violência doméstica. Uma mulher sendo violentada? 57 anos de casamento. 57 anos do mesmo tipo de relacionamento abusivo. Aí os filhos crescem, começam a informar a mãe que aquilo não é certo. Aí ela vai tomando coragem até chegar na nossa delegacia. A gente sabe que o Brasil é machista desde que foi descoberto o Brasil. O mundo é machista. E esse machismo, ele está dentro das casas ainda, onde até antigamente, antes da Lei Maria da Penha, quando se via uma mulher apanhando do marido ou um homem acabando de matar sua esposa, eles eram aplaudidos e todo mundo perguntava o que será que ela fez para ele. Ninguém queria saber a maldade dele, ninguém queria punir o agressor. Após a Lei Maria da Penha... E a mesma virava a culpada, na verdade. Virava a culpada e ele virava, na verdade, o herói de ter matado uma mulher que não prestava, entre aspas. Então isso já está se acabando. E ainda bem que tem muitos homens já conscientes, mas mesmo assim ainda tem uma subnotificação muito grande dentro do Brasil. E o Amazonas não é diferente, apesar dos números altos. Eu fico feliz porque eu também converso com outras delegadas da mulher do Brasil e nós aqui, pelo número de habitantes, temos mais denúncias do que em outros lugares, porque em muitos lugares ainda a mulher ainda acredita que o parceiro está correto e impuni-la. Ela acredita ser culpada e fica quieta dentro de casa. E aqui não. Muitas informações, como vocês estão dando esse espaço agora para falar sobre violência doméstica, é muito importante que muitas pessoas em casa, nesse momento, vão se identificar com o problema. E vão logo mais à delegacia da mulher. E hoje nós temos três. Uma na Zona Sul, uma na Zona Norte e a nossa grande, na Parque 10, que é 24 horas aberta todos os dias. Muitas pessoas falam assim, doutora, Márcio, tu pega muito pesado. Mas é porque eu me revolto mesmo, doutora, com situações como a que aconteceu no interior do estado. A gente relatou aqui fatos que aconteceram no interior do estado, feminicídio, e que deixam a gente realmente revoltado. Muitas vezes o agressor se prevalece de estar num município distante da capital para cometer o crime. Mas como eu conheço o seu trabalho, que a senhora vai buscar o caboclo pela unha, eu gosto de enaltecer isso. Eu gosto de enaltecer isso. A senhora acompanha, claro, tem a estatística desse ano de janeiro. Sim. E quais são os números em comparação ao ano passado? Esse ano está mais baixo do que o ano passado. Nós estamos com um feminicídio em Manacapuru e um feminicídio aqui no Amazonas, no Manaus. Foram somente dois, apesar de ser lamentável, ainda bem que o número está baixo perante o ano passado. Que até o carnaval, somente nas cidades de Manaus foram quatro. Então, esse ano aqui não, esse ano aqui nós já estamos com um somente em Manaus e espero que continue somente com um e um somente no interior. Que os homens tomem consciência, não é matando. E é interessante, Márcio, pode perceber, todo feminicídio é descoberto com uma rapidez muito grande, a autoria e eles são presos. Então, além de tudo, não vale a pena. Se você pensa que matar sua mulher você vai conseguir ficar impune, não vai. Porque é um crime que Deus abençoa que a pessoa é presa e presa logo em seguida. Doutora, eu estou recebendo aqui a informação da produção que tem um telespectador perguntando sobre a diferenciação de crimes contra a mulher, pessoas adultas e meninas, menores de idade, do sexo feminino. Olha, na verdade, a Lei Maria da Penha é para todo tipo de mulher, desde a recém-nascida até a mais idosa. Então, a Lei Maria da Penha, quando são crimes que têm relação familiar, que têm relação de coabitação ou relação íntima de afeto, é conosco ali na delegacia da mulher. Agora, se os pais estão maltratando muito a criança, é melhor que seja na delegacia especializada, em crianças e adolescentes na DEPICA, porque eles têm abrigo, têm psicólogos já especializados para esse público-alvo. Mas se a adolescente já está se envolvendo como uma esposa, companheiro, já vivendo com um namorado, é melhor que seja na nossa delegacia, que nós somos mais especializados nesse tipo de vida doméstica. Como aconteceu agora com a garota de 14 anos. Isso, isso mesmo. Aí já é conosco. Aliás, de 10 anos, né? Não, mas teve uma de 14 e teve uma de 10 anos que uma garotinha que foi estuprada e depois foi morta pelo... Isso, aí tem que perceber se foi o estupro, foi relação familiar. É, entendi. Para ser uma violência doméstica, feminicídio, tem que ter relação com o agressor, não é isso? Tem que ter, tem que ser decorrente da violência doméstica e familiar. E às vezes é com o vizinho. Então aí teria que ir para a DEPCA, que os crimes sexuais também contra crianças e adolescentes, geralmente com a DEPCA, por causa do abrigo, por causa da retirada da criança do lar. Na verdade, no menores, eles trabalham diferente. Eles retiram aquela criança para ter um amparo melhor, um tratamento psicológico melhor. E no caso da violência contra a mulher, já é retirado o agressor do lar, trazendo sossego e tranquilidade à mulher. Agora, doutora, a senhora falou que tem conversado muito com outras delegadas do país inteiro, e eu fiquei muito feliz quando eu vi que o Amazonas vai aderir à campanha Não é Não. Sim. Já vendo, já prevendo aí as situações que vão acontecer no Carnaval. Qual é a avaliação que a senhora faz desse projeto, chegando pela primeira vez aqui no Amazonas, e a comparação que a senhora faz com o ano passado? Olha, o ano passado já se falou do Não é Não também, mas não assim, abraçando a campanha como um todo. Mas o ano passado foi o primeiro ano que tinha importunação sexual, que o crime já tinha entrado em vigor, então foi o primeiro Carnaval que tinha um crime em vigor, que ampara nossas mulheres no Carnaval. E esse ano não será diferente. E em março deu certo, todas as informações dadas antes do Carnaval sobre o crime, fez com que muitas mulheres não reclamassem como os anos anteriores. Então o ano passado foi um Carnaval tranquilo, onde o homem sabia que passar a mão na mulher, ele seria preso. Inclusive teve várias denúncias dentro do transporte coletivo, eu lembro que tiveram vários flagrantes. Muitos. Inclusive, a pena é muito alta, é de 1 a 5 anos de prisão. Aí, macho, entre você ter uma mão boba, é melhor você conseguir... Corta a mão, Felipe. Corta a mão. Corta a mão. E esses flagrantes, tudo serve de exemplo. Apesar da educação, que nesse momento que nós estamos fazendo, é educando o povo. Porque o homem que está com a intenção de achar que ninguém é de ninguém no Carnaval, saiba, o corpo da mulher é dela, tocou 1 ano a 5 de prisão. Nossa, doutora, mas que pena cruel, que pena alta. Mas teve que ser necessário para, na verdade, educar os homens que têm esse hábito ruim, a, em verdade, respeitar a mulher. E interessante nesse crime também, que ele não é destinado somente a mulheres, a homens também. Então, se o homem for oportunado, ele também pode reclamar. Então, pronto. Está dito aí. Doutora, agora, eu queria que a senhora falasse do número para a denúncia. A gente sabe que as denúncias têm aumentado e é importante a gente ressaltar o número aqui para fazer denúncia. Muitas vezes até o próprio vizinho, que está percebendo aquela situação, faz a denúncia. Qual o número que a pessoa pode fazer sem se identificar para manter sua identidade em sigilo? Olha, os números são 181 e 80 para manter a identidade de sigilo. Inclusive, a própria vítima, que às vezes não está com coragem de sair de casa, ela pode utilizar esses dois números. Agora, se o caso estiver acontecendo ali no momento, que a pessoa está apanhando, está sendo violentada, aquela gritaria que o vizinho está ouvindo, 190, porque a polícia militar está em toda a cidade com várias viaturas. E uma delas vai chegar mais rápido até o local do fato, trazendo o agressor preso em flagrante, livrando aquela mulher de morrer. Então, você vizinho, você familiar, que está vendo que está acontecendo uma briga, aquele momento que está difícil entre o casal, liga para o 190. E caso a denúncia, porque já é corriqueiro, já é uma coisa já antiga, 180 e 181, que a polícia civil se fará presente na casa dessa mulher. Doutora, a gente sabe que a importunação sexual já pode ser denunciada, mas a campanha começa a partir de quando oficialmente? Ou já começou? Já começou. Ah, já começou. Já começou, a gente já está divulgando o não é não, porque o carnaval está aqui próximo, não é um mês, na verdade, e nós já estamos falando sobre isso, o não é não, para não trazer o inconveniente de prender pessoas. E a gente fala, geralmente, o abusador de mulheres, o agressor de mulheres, não é o bandido, aquele que assalta, não. É aquele homem de bem que trabalha, o bom vizinho, o pagador de imposto, é o professor, é aquela pessoa beleza, só que quando às vezes bebe, ou quando vai para uma festa assim, perde o controle, vê uma mulher, vai lá, passa a mão, rouba beijo, tenta até estuprar, e isso não é correto. Então, conforme o crime, pode ser importunação sexual e pode ser até o estupro, que dá de 6 a 10 anos de prisão. Então, na verdade, as pessoas têm que se controlar nesse carnaval, se você bebe e perde o controle, não beba, porque o final pode ser você na prisão. Doutora, muito obrigado pela sua presença aqui. Como eu falei anteriormente, eu sou um fã do seu trabalho, porque eu já vi a senhora prender um suspeito dentro da delegacia, já deu voz de prisão dentro da delegacia, sabia, minha diretora? Eu estava lá, eu vi, eu sei como é que a doutora Débora é, é, filha, a doutora Débora age com esses homens aí abusadores, homens violentos, que se acham muitas vezes os valentões, mas de valentão não tem nada, porque quando ele está de frente para a polícia, ele fica um gatinho, mansinho. Parabéns pelo trabalho, doutora, mande um abraço aí a toda a sua equipe, lá da delegacia da mulher, e claro, ao doutor João Dermafra, que eu sou um grande fã também do trabalho, viu? Exato, eu agradeço o convite, Márcio, você sim, sempre está nos acompanhando, né? E eu também agradeço a nossa delegacia da mulher como um todo, porque sem ela, aquela equipe valorosa, eles todos têm a boa vontade de trabalhar, você sabe, você acompanha, todos eles têm vontade de fazer com que a mulher sorria e saia do ciclo da violência. Bom, minha diretora, a gente vai fazer um intervalo agora, mas no próximo bloco eu vou trazer ainda casos de polícia. Um homem de 28 anos foi morto a tiros em frente ao mercadinho do bairro Loura Israel. E testemunhas desse crime relataram à polícia que os atiradores retornaram ao local depois de perceber que a vítima, que o alvo, ainda estava vivo. É logo depois do intervalo, não sai daí. Eu volto já, 6 horas e 39 minutos. E aí E aí